E a gente vai fechar a live de hoje com o Espírito Divino, porque o Espírito Divino vai ter que brilhar nessa luta, né? Contra sangramento ainda. Eu não vou colocar nessa aqui não, porque não tem ataque direcionado, né? Ou tem? Ah, vai brilhar. Você vai brilhar, a gente vai colocar uma violência diária aqui. Eu acho que vai faltar uma Saori, mas vida segue. O que é isso? Bugou a tela toda aqui, velho. Que loucura. Que loucura. Vamos colocar aqui no Shiryu. Colocar aqui no Shiryu. Ih, nem tem o CR da Atena. O Salamandu. Ó, então vamos colocar aqui no... Isso é mesmo, cara. Não acho que vai dar meio ruim, mas... Vocês confiam em mim? Uma beleza. Pelo menos ele ainda vai ter com a vida no talo, né? Nossa, que construção do CR, hein? Ele vai ter mais shield ainda, hein? Ô, beleza, Leandro. Obrigadão aí pela presença. Até a próxima. E o cara aí, ó. Só serviu pra quê? Ativar mais um shieldzinho ali, ó. A gente vai dar... Aqui também, ó. Já vai finalizar nosso Yoga. Nosso Kombinho começou assim. Top. Buscar. Nosso top. A gente vai ter que colocar o quê? A gente vai ter que colocar a esconder mesmo, né? A gente já neutraliza a Complic. Esse agramenta assim, ó. Toma ataque, toma ataque. Não, vocês vão ver. Eu tô falando da Violência de Ares aí, mas a Violência de Ares vai imitar, galera. Vou até me dar mais um buffzinho aqui, ó. Porque a minha pena, ela vai gerar tanta energia... Que vai ficar imoral o meu time. Isso, finaliza. Cara, finaliza esse demônio, gente. Alguém finaliza aquele demônio ali, ó. Que cara chato. Ó, o Glaucio chegou aí. Seja bem-vindo, Glaucio. Vai buffar aqui, ó. Nossa amiga aqui, ó. Vem, Doku. Vem aí, ó. Vem da Ataque em Ares. Nossa, faz isso comigo, não. Então, finaliza, meu. Não foi a gente, não. Tá aí. O problema é que tem o arrombado do Aloni, né, gente? Foda, né? Você nem tá de dente, né? Você tá de dente? Não, você tá de quimera. É, virou lenda. Aceita. Vamos dar duplo tanatos aqui. Vem da Ares. O que é isso, Glaucio? A Katia... É porque tem personagens melhores, né? Uma Saora melhor que Katia. Por isso que ninguém usa Katia. Isso aí, ó. Caramba, velho. Clopadíssimo você, cara. Eu tô de fúcsia? Eu tô de quimera. Vou colocar fúcsia no você. Cara, eu vou dar um spank. Eu vou dar um spank se eu sobreviver. Sobrevive. Sobrevive. Ah não, vai falecer, porque tá com 4 gramas agora. Leva o bidão. Nossa, tinha uma 500 ataques, velho. Ó, vamos finalizar essa pena aqui, né? Que a pena imortal ninguém merece. Ó, então a gente vai dar um... Sabe de quê, cara? Tá de árvore, pra variar, né? A gente vai marcar o zóio aqui. É bom. Isso aí, ó. Shiryu mito. Vamos curar, vamos curar. Isso aí, caramba, hein? Cara, foi top, foi top, hein? Shiryu mito. Caçada de estenato. Ah, gente, tá aqui, ó, na curinha aqui, ó. Nós somos imortais. Não, meu Tanato, ele tá com 5 sangramentos, cara. Vai rebentar, mas a gente vai estourar o zóio. Vai dar contra-ataque, hein? Aí, ó. Pô, cara, precisa ter estourado o zóio. Então vamos executar. Executa, só executa. Executou, ó. Executa aí, ó. Nem quero que estoura o zóio, não. Nossa, a pena tá assim. Do demônio. Isso, tira essa árvore dele. Tira essa árvore dele. Não vou atirar a árvore dele. Flip total. É, a gente tem shield. Coloca que a gente tem shield de novo. Só não finaliza. Finalizou não, fi. Finalizou não, ó. Toma aí, ó. 500 gregões na cara, ó. Azuis. 14 mil. Cara. Toma aí pra dentro. Você não vai subir pro imortal, vai ser nós. Ai, cheiro divino, me ajuda aí. Ah, quem que ele baniu aqui desse time, velho? Ah, fui eu que banei, né? O baniu é o Debra. Mas, enfim, a gente tem... Segundo as opções aí, cara. Quem que vai ser a segunda opção? Vai ser errado, né? Ô, França, acontece o teste nas melhores famílias, França. Infelizmente. Então, aqui a gente vai usar aquele combinho do... do Orfeu, né? Porque o Aldebaran, eu banei ele. Salve, Saulo! Seja bem-vindo! Ah, velho, eu sou mais o Doku Divino. Doku Divino você usa muito mais do que o... Do que o Camus. Porque o Camus você vai querer usar em um time controle. O Doku Divino não. O Doku Divino vai querer usar ele em tudo, qualquer campo, cara. É uma loucura. Vamos parar o Tanato dele aqui, ó. É, faltou uma Saori talvez aqui nesse time. Mas, assim, logicamente, vale a pena você ter os dois. Isso aí, sem questão de dúvida. O melhor controle e o melhor buffer, né? O Doku vai usar em complexamento de buffer, de gerar energia. Mas, o Doku, ele é melhor pra uma compa que já tem quase todos os personagens do Cox, né? Porque depende dele combar com alguns personagens. Igual, eu gosto de usar o Doku Divino com dois personagens pra buffar. Aqui eu tenho o Tanato, eu tenho o Orfeu. Porque se o Orfeu virar Kill, aí você tem que ter algum plano B. Salve, Jorgson. Seja bem-vindo, Jorgson. Você tem que dar esse ataque agora. Dá pra fazer o Tanato do cara curar? Eu acho que o meu Orfeu sobrevive, né? Eu acho que o meu Orfeu sobrevive, né? Mas, se ele dá um ataque correndo atrás de mim, então eu vou usar isso aqui. Eu acho que ele tá com o Revive ainda. Ah, essa Sauri curou tudo de novo. Que inferno. O Tanato foi embora. Beleza, ó. A Juni vai embora agora, ó. Ó, a Juni indo embora, ó. Quer dizer, vai embora agora. O Tanato também foi embora. E a vida segue. Ah, deixa eu pensar. Mas vou colocar aqui no Radar. Por que sim? Vou colocar no Radar, por que sim? Ah, virou lenda. Não, cara. Virou lenda. Vamos no Radar aqui, ó. Não, não. Ah, agora eu vou. Aí, ó. O Radar mitou, o Radar mitou. O Radar mitou. Oh, devolveu os danos direitos ali não, hein? Sauri no Higo. Devolveu só some. Vai sumir agora. Vou fazer ele sumir aqui também. Ah, e tem um Doku, né? Mas aí eu espero recuperar a vida, porque a gente tem um roubo de vida top aqui. E a Sauri vai reviver e nem gastou meu revive. Nem gastou meu revive. O Doku não tá top de skill aí, ó. Agora a gente finaliza, né? Agora vamos. Adão mito. Isso aqui é Tony Houts. Tony Houts win.